Oi gente, boa tarde. Não reparem nessa tentativa, foi uma tentativa ontem de transamoicana. Meu cabelo é muito fino, tem muita parte quebrada e aí eu fiz ontem e dormi assim e não desmontei, né? Ela vai desmontando sozinha, não quero desmontar, vai ficar assim mesmo, bagunçado. Por quê? Porque eu tô com muito calor, então queria alguma coisa. Por mim eu rapava a cabeça, né? Mas não fica bem com o meu rosto, eu careca. Mas com esse calor, eu não sei como é que tem gente, por exemplo, que não depila. Sabe por quê? Eu já tô com uns três fios aqui. Eu já tô achando que esses três fios estão interferindo muito. No calor que eu tô sentindo, eu já tô querendo tirar, que eu não vou ter tempo agora, sabe? Mas eu já tô querendo tirar. Aí eu fico com o cabelo todo molhado, sabe? O tempo todo. Tipo assim, prendi nas tranças. E aí agora, desde ontem assim, coloquei as trancinhas, toda hora eu vou molhando. Porque tá calor demais. E hoje aconteceu uma coisa muito doida. Que é um calor danado, um calor danado. Minha mãe mandando vídeo, uns alertas aí. Do calor e tal. Aí hoje eu conversando com ela. Ela falando do calor. Depois eu vim falar do apocalipse. Pô, acabou de falar isso. Veio uma chuva, mas tipo assim, uma chuva do nada. Sabe que é do nada, do nada mesmo? Sem nenhum anúncio. Começou a chover. Aí sai você correndo pra pegar a roupa no varal. Pra colocar os cachorros pra dentro, pra eles não põem a chuva, né? Os que ficam lá fora, né? Que agora é Franskáfica e Pandora. Que ela correria toda. E depois, mas foi coisa assim, nem um minuto de chuva. Parou de chover. E você pensa assim, ah, que bom que choveu. Menos vai refrescar. Refresca nada, gente. Parece que chove. Aí a terra tá muito quente. Aí sobe aquele vapor da terra. Aí fica mais quente do que tava. Tá mais quente agora. Eu tô dando uma arrumada mais ou menos. Que eu vou atender cliente daqui a pouco. Cara, sempre tem cliente que vai marcar e marca pras três horas. Que é a hora da comida das minhas crianças. Minhas crianças antigamente comiam às quatro. Mas como eu tinha sempre muito cliente às quatro. Comecei a marcar a comida das minhas crianças pras três horas. Aquela coisa de não ter que correr na hora de atender cliente. Ai, porque eu tenho que dar comida cachorros e tal, né? Ou de não fazê-las ter que esperar até eu atender. Pra elas poderem comer. Aí mudei. Falei assim, vou adiantar uma hora a comida delas. A comida, né, da tarde. Às vezes comem de manhã também. Aí eu mudei pra três horas. Bastou eu mudar pra três horas. Começou, tipo assim, eu ter cliente vindo nesse horário, sabe? Então, são duas e pouca agora. Tô me arrumando. Aí eu vou dar comida a elas duas e meia. Pra atender cliente. Às três. É atendimento longo. Porque é massagem e é depilação. Quer dizer, é massagem e é maquininha. Tá? As pernas e tal. Então, não vai ser só uma hora, né? Então, eu vou dar comida a elas primeiro. Pra elas não ficarem angustiadas. Esperando eu acabar de te atender. Cara, eu tô muito positiva, sabe? Andei uns dias aí meio desesperada. Umas coisas e tal. Mas nada como a oração, né? Muita oração, muita oração. E hoje eu li umas coisas também. Que me confortaram, sabe? Me deram esperança. Então, é assim, gente. Cada dia a gente tá de um jeito, né? Nem sempre a gente vai estar do mesmo jeito. Mas nada melhor do que um dia após o outro. Com uma noite no meio, né? Então, hoje eu já tô... Eu só tô um pouco bem perdida. Por causa desse negócio, assim. Agora tem que parar pra... Tipo, é uma interrupção, tá? Eu tava fazendo um montão de coisa. É uma interrupção. Que agora eu vou parar pra arrumar as coisas. Pra atender cliente. Depois eu tenho que sair. Tem outras coisas já planejadas. Eu tenho que sair. Pra resolver umas coisas também. Então, é essa coisa. Eu fico meio perdida quando... Eu fico doida pra resolver aquilo que é mais importante. Pra depois ter tempo pras outras coisas que eu posso fazer a qualquer horário. Entendeu? Você não tá achando que você é muito bobão, não? Não? Não, nem bobão, não. Não, meu Deus. Mas o que tem que me dar com o teu beijo? Tanto grude nesse calor. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tem que me dar beijo assim demais. Por quê? Porque você tá feliz? O que que tá cheirando aí no telefone? Ai. A Matarrali também tá aqui ou ela sumiu? Eu acho que eu não tô vendo nenhuma aqui. Ela tá aqui. Que felicidade. Ai, meu Deus. Outro beijo. Ai, meu Deus. Ai, mais criança. Ai, meu Jesus. Eu sou cercada de amor, gente. Do céu. É muito amor. Ai, meu Deus do céu. Não posso nem ficar em paz aqui. Deixei pra lá. Deixa eu ir. Gente, esse é o único horário, assim, tão gostoso, sabe? Quando começa a ficar mais fresco. Porque durante o dia, tipo, é de acabar com a gente, né? Então, eu já fiz algumas coisas que eu tinha que fazer hoje de importante. E aí, eu só fui no mercado agora. E depois, quando eu voltar pra casa, como sempre, de noite, né? Que eu tenho tempo pra fazer minhas coisas. Que eu vou mexer lá nas minhas... Da minha segunda demão de pintura, né? Em algum vídeo, eu tinha mostrado que essa cama que eu comprei há 10 anos, que a parte de baixo daqui, dessa cabeceira, era... Tava cru no tom do palete. E isso me incomodava um pouco. Então, eu já passei uma primeira demão de tinta branca. E agora, eu estou passando uma segunda. É só porque... Ah, gente. Mania pública, às vezes, a pessoa tem, sabe? Tipo, me incomodava ver a cama toda branca. Mas aí, quando eu deitava, olhava pra cima, assim, nessa cabeceira. Ficava vendo o tom do palete. Eu não vou passar... O certo seria eu passar uma terceira demão, porque não tão branco, tão branco, né? Mas eu já estou contente, já. Só do... Te ter dado esse... Esse tomzinho mais branco pra... Pra isso. Vou deixar secar. Pra amanhã, invernizar. E agora... Aquele dali, eu já passei a segunda demão. Agora, acabou a tinta. Vou trazer mais. Vou dar a segunda demão neste daqui. E deixar secar pra invernizar. Ou infernizar, como diz o meu corretor. Pra quem chegou agora ao canal, o que eu ando fazendo é uma transformação na minha casa. Só que, a respeito dessa transformação, vocês não vão me ver, ou raramente, vão me ver, assim, Ai, comprei um não sei o que novo. Troquei o meu guarda-roupa. Troquei a minha cama. Não. Raramente. Pode dizer ser que no futuro, eu faço algumas coisas assim. Mas, a princípio, o que vocês vão me ver é fazendo essas coisas assim. Reciclando algo. Transformando algo. Reutilizando, reformando, costurando. É... É tudo nesse gênero. Pegando uma coisa velha, rústica. Pra mim, o sentido de... Gosto muito de sentido de arte das coisas, sabe? De você, tanto o do it yourself, né? De você fazer uma coisa você mesma. Como o sentido de... Ah, você tem uma coisa original, sabe? Uma coisa que você não vai encontrar exatamente igual. Em lugar nenhum. Então, assim, é isso que vocês vão encontrar. Por aqui no canal, sabe? Claro que gosto. É... Igual o fiofoca, dá um, tem o seu, né? Eu tô fazendo as coisas. De acordo com aquilo que eu gosto. De acordo com o estilo de vida. Que eu tenho. Faço coisas que são úteis para mim. Por exemplo, essas... Prateleirinhas, né? Enfeitas de caixote de feira. Essas são as dos livros que ficam no meu quarto. Eu tenho uma outra estante de livros na sala. Mas essa é para os livros do quarto. Que são os livros de idiomas. E os livros que, tipo... Ah, tô lendo no momento e tal. Então, os livros que eu uso... Eu consulto, né? Com mais frequência. E aí, eu gosto de ter sempre a mão. Porque, possivelmente, vou ler na cama. É pra isso. Ou seja, uma coisa útil para mim. Eu acho que quando você decide fazer algo na sua casa... Você não tem que fazer... Ah, por quê? Eu vi fulana fazer. É... Você tem que fazer de acordo com... O estilo de vida que você tem. Eu tenho um montão de cachorro, sabe? Então... Você vai ver eu fazendo várias coisas. Às vezes pensando na destruição... Do cachorro... Entendeu? Tem um outro... Eu utilizei um caixote desses... No canto da minha parede... Onde eu coloco uma flor. Embaixo, eu coloco a água das crianças. Coloco, assim, a água das crianças. Poderia ter colocado tudo de livro? Podia. Mas, no chão... As crianças iriam se sentir tentadas... A fazer xixi nos meus livros, né? Então, assim... É tudo pensado... Dessa maneira. E outra coisa que eu já falei também... É que essas transformações... Que eu vou fazendo aqui em casa... É uma coisa muito aos poucos, sabe? Aqui é vlog, né? Vlog é tipo um diário... Porém, em vídeo... Que a gente vai mostrando... Parte do nosso... Dia a dia. O que eu fiz hoje? Aquilo que... Eu acho relevante... Mostrar do dia de hoje. Porque, é claro que em 20 minutos e meia hora... Não dá pra resumir... 24 horas de um dia, né? Então... É... Nesse sentido de vlog... Vou mostrando... Um pouquinho daquilo, né? Que eu vou fazendo... E aí, por que que é tudo tão aos poucos, né? Porque eu não tô parando a minha vida... Todas as coisas... Pra poder fazer... Essas reforminhas... Não! Tenho uma vida muito corrida... Porque, assim... Tenho o meu trabalho, né? Então, na hora de trabalhar... Eu tenho que trabalhar... Até porque é isso que paga minhas contas, né? E aí... É... Isso até é simples, né? Porque eu tô pintando... Porque eu tô pintando... Mas, às vezes, vocês vão me ver mexendo com coisas que sujam muito e tal... Não dá, às vezes, pra você tá fazendo uma coisa... Depois, ter que parar correndo... Tomar banho... Ter de cliente e tal... Sabe? Tipo... É... Então, as coisas vão sendo feitas bem aos poucos mesmo... Porque é nos pequenos intervalos que eu vou tendo... Ou no tempo que eu vou tendo... Por isso que eu acabo gravando muito à noite... Porque é quando eu já não tô trabalhando, né? E é quando também... Eu tenho mais silêncio e mais paz... Não tô naquela correria, né? Pra poder fazer as coisas... Sei que eu não vou ser... Interrompida, né? Toda hora... Tenho seis cachorros, né? Que me interrompem... E também há uma... Às vezes, há uma demora também... Porque a vida também, às vezes... Me dá uma atropelada, né? Porque, por exemplo... Eu falo... Ah, vou fazer... Determinada coisa... Aí, de repente... Acontece algo... Que me impede de seguir... Com aquele plano... Igual recentemente... Já tinha feito... Anotado... Todo um... Um cronograma de coisas, né? Que eu pretendia fazer... Para as próximas semanas... Aí, o que aconteceu? Meu cachorro... Ficou doente, né? Pareceu tal caroço... Que depois descobriu se ser... Uma... Hérnia perineal canina... Aí, foi aquela coisa... De... Veterinário... Depois... Foi marcada a cirurgia dele... Depois... Ficar por conta... Né? Do... De toda essa parte, né? Do... Do pós-cirúrgico, né? De... De cuidar dele e tal... E ter que ficar de olho, né? O tempo todo nele... E dar remédio e tal... Então, é claro que nesses dias... Não consegui fazer artesanato... Não consegui consertar... Coisas... Resolver... Coisas, né? Então... É... Tem essas interrupções... Aí, essa semana também... Meu bairro... Ficou quatro dias sem água... Tava caindo... Mas... É... Só de madrugada... Uma e meia da manhã... Só que bem pouquinho, sabe? Aí você... Sem saber se você tem água no dia seguinte... Também não vai querer... Ficar mexendo com muita coisa que suja... E você tem que economizar água... Para as coisas básicas do dia... Tipo... Acontece sempre... Regularmente... Acontece um monte de coisa, né? E eu faço tudo sozinha, né? Então, é assim... Vou fazendo as coisas... No ritmo... Que a vida... Me permite fazê-las, né? E pronto... Fazer o quê? Ainda bem que... Tudo bem que pode ser que o progresso... Seja muito pequeno... Mas antes... Um pequeno progresso... Do que nada... Antes eu ver que eu tô... Fazendo alguma coisa, né? Fazendo... Algo que precisa ser feito... Do que não fazer nada... E é vlog mesmo... É vida real mesmo, sabe? Não tem um roteiro... Até porque... A gente pode programar algumas coisas, né? Mas nem sempre a vida vai correr... Como a gente quer... Então... Eu venho gravar... Às vezes... Apenas com uma ideia... Daquilo que eu pretendo... Mostrar... Mas aí, às vezes... A vida... O dia acaba sendo diferente... Daquilo que... Que eu planejei... Eu não faço uma coisa... Pensando... Ah, vou fazer isso... Para mostrar... No canal... São coisas que eu realmente... Iria fazer... Para a minha casa... Ou na minha vida... Eu aproveito já... Que eu ia fazer mesmo... E gravo... E mostro, né? Espero que sirva de... Inspiração... Né? Para as pessoas... Não tô falando de fazer igual... A mim... Eu sei que você pode fazer melhor... E do seu jeito e tal, né? É... É... Mais para as pessoas... Poderem fazer... Aquilo que elas... Pretendem... Né? As modificações... Que elas pretendem... Para elas verem que... Mesma coisa... Às vezes... Não sendo tão rápida... Tão rápidas... E quando as coisas... Não são tão rápidas... A nossa visão... Daquilo que... Que foi feito... Sabe? Parece que não... Não foi feito quase nada... E... O progresso foi... Muito pouco... E tal... Sabe? É tão sutil... Mas... Se você pensar... É igual com... Em relação... À atividade física... Né? Você vai... Começa... Amalhar... E coisa e tal... Inicialmente... Você não vê resultado... Mas... Se você pensar... Assim... Ok... Eu vou continuar... Porque daqui a um ano... Eu vou ver esse resultado... Sabe? Então... Antes de você ter pequenos progressos... Sabe? Do que você não fazer nada... E ficar pensando assim... Nossa... Como eu estaria... Se há um ano atrás... Eu tivesse começado... Né? Então é isso... Eu tô fazendo as coisas aos pouquinhos... Aí daqui a um ano... Sabe? Eu já vou ter visto... Aliás... Hoje eu já vejo... Tem alguns meses... Né? Que eu comecei... Com essas reforminhas em casa... Eu já fiz muita coisa... Talvez a minha... Pense assim... Talvez que eu não fiz muita... Porque ainda falta muita coisa... Pra fazer... Tem muita coisa... Pra consertar aqui... Muita coisa... Pra... Muita coisa... Pra fazer mesmo... Sabe? Às vezes... Até fica... Difícil mostrar... As coisas como um todo... Porque assim... Quando você tá... Reformando algo... Né? Mudando algo... É aquela coisa... Você tira um trem daqui... Tem que enfiar em outro lugar... No meio do caminho... Às vezes... Que quem tem casa pequena... Sabe como é que é... Não tem... Às vezes onde enfiar as coisas... É difícil ir pra cá... Sabe? Quase que meio que tropeça na casa... No meio das coisas... Tipo... É uma bagunça que é feita... Antes do... Depois o resultado é legal... Sabe? Mas o processo... É bem cansativo... E é muito... Muito bagunçado... Muito cheio de bagunça... Aqui ó... Sujei o chão ali... Claro... Depois tem que pegar uma... Sujei de tinta, né? Não lembrei de pegar... Colocar um plástico embaixo... Mas depois... Com uma palhinha de aço... Isso sai facilmente... Sabe? Então assim... É muita bagunça que vai sendo feita... Às vezes dá até uma irritação... Sabe? Nossa... Não estou me achando... Dentro da minha casa... Porque... Tô... No meio de... Um montão de coisas... Aí você olha também... Para as coisas que ainda... Precisam ser feitas... Sabe? Mas olha... É só focar nisso... Sabe? Focar... Em como você vai se sentir... Daqui a um ano... Os progressos que você vai ver... Que você fez... Daqui a um ano... Eu não sou exatamente... Uma pessoa caseira... Eu estou caseira... Eu estou eremita... Praticamente... Nos últimos anos... É a primeira vez na minha vida... Assim que eu... Passo tanto tempo dentro de casa... É... A vida muda, né? O que não quer dizer... Que não vai mudar de novo... Daqui a algum tempo... Talvez a minha prioridade... Meu foco daqui a um tempo... Seja outra coisa... No momento é isso... Sabe? Cuidar dos meus cachorros... E colocar a minha casa... Com a minha harmonia... Com a minha... Personalidade... Sabe? E com praticidade... Para algumas coisas... Que eu preciso de... De praticidade... De praticidade... Eu preciso me encontrar... Sabe? Dentro da minha casa... Igual eu acho muito bonito... Aquelas pessoas... Ah... São todas... Sabe? Minimalistas... Ah... É clean e tal... Mas eu não saberia viver numa casa assim... Sabe? Eu... Gosto de arte... Gosto de... Memória afetiva... Gosto de... É isso que me deixa confortável... Sabe? Ia ser uma bagunça... Na minha mente... Eu entrar num... Quarto branco... Que só tem um lustre... E uma estante... Com quase nada... Só... Sei lá... Um objeto em cerâmica... Uma coisa que talvez não significasse nada... Para mim... Para mim ia ser muito difícil isso... Sabe? Mas assim... Cada um é cada um... Cada um busca... Aquilo que... Tem mais a ver com a sua identidade... Com... Com a sua... Personalidade... Né? O que eu tô fazendo é... Tô desbagunçando as coisas... Para... Inclusive... Depois... Eu ter tempo... Para as coisas que eu realmente quero fazer... Que eu gosto de fazer... Quero ter mais tempo para livro... Quero ter mais tempo para... Para estudar... Me dedicar as coisas que eu gosto de estudar... Quero voltar... A fazer mais atividade física... Mas assim... É como se eu sentisse assim... Cara... Tá tudo muito bagunçado... Sabe? É muita coisa que eu quero fazer... Que eu quero reformar... Que eu quero modificar... É como se sinto assim... Eu preciso fazer isso antes... Dessas outras coisas... Dessas outras coisas... E aí... Obrigado.